Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou te ensinar mais uma receita de chocolate quente. Recentemente eu postei aqui pra vocês o nosso tão famoso chocolate quente de Nescau, gente, o vídeo tá um sucesso. Só pra vocês terem uma noção, o vídeo já tá com mais de um milhão de visualizações, vocês amaram esse vídeo, muita gente fazendo, muita gente me marcando lá no Instagram. E aproveita, já me segue lá no Instagram, se você ainda não me segue por lá, tá passando aqui embaixo, arroba menino prendado. E aí nos comentários lá daquele vídeo, vocês estavam pedindo bastante pra mim trazer uma outra receita de chocolate quente, só que dessa vez feito sem amido de milho. Porque naquele sim a gente usou amido de milho e vocês criam uma sem amido de milho, porque tem muita gente que não gosta de amido de milho ou não tem em casa, não compra amido de milho. E é claro que os pedidos de vocês, os comentários de vocês são uma ordem pra mim. E hoje eu trouxe uma receita de chocolate quente pra vocês que não levam amido de milho, gente, é simplesmente maravilhosa. A consistência fica incrível, é muito boa. Só que primeira coisa, antes da gente partir pra receita, se aproveita e já deixa o seu like aqui embaixo, que é super importante, me ajuda muito. Então deixa o like, se inscreve aqui no canal se você é novo ou nova por aqui, aproveita e se inscreve aqui embaixo. E também ativa o sininho de notificações, porque assim sempre que tiver vídeo novo por aqui, você recebe em primeira mão aí no seu celular e não perde nada. Combinado? E agora chega de falação e simbora começar a Roda Vinheta. Então vamos lá, gente, é super simples e fácil de fazer. Vou pegar aqui uma panela e a primeira dica pra esse chocolate quente é, pega aí uma panela alta, gente, uma panela grande. Porque esse chocolate quente borbulha e ferve bastante, então pra não ter perigo de entornar aí da sua panela, sujar todo o seu fogão, escolhe aí uma panela bem alta. Eu vou começar acrescentando aqui na minha panela uma caixinha de creme de leite, pode ser o creme de leite de lata também, só que daí você tira o soro. Ou também pode ser até o creme de leite fresco, gente, qualquer um dá certo. Junto com esse creme de leite a gente vai colocar aqui meia xícara de chá de chocolate em pó. Eu tô usando chocolate em pó, gente, 50% cacau. Não tô usando achocolatado hoje, tá? Porque eu quero que fique mais forte, com mais sabor intenso de chocolate. Mas se você não tiver o chocolate em pó 50% cacau, também dá certo fazer com achocolatado, combinado? Vou pegar aqui o meu fuêzinho e vou mexer muito bem esse chocolate em pó com o nosso creme de leite até ele se dissolver. Lembrando que eu não liguei o fogo ainda, tá? O fogo tá desligado. Primeiro eu vou misturar tudo aqui e depois ligar o fogo. E pronto, rapidinho. Misturei aqui o creme de leite com o chocolate em pó. É importante fazer isso pra não ficar pedacinhos de chocolate, tá bom, gente? Ó, fica bem lisinho. E aí a gente acrescenta aqui o restante dos outros ingredientes, que é o açúcar. Aqui a gente vai usar 3 colheres de sopa de açúcar. Pode ser qualquer açúcar refinado, cristal, tanto faz. E o nosso leite. Vamos usar aqui 250 ml de leite integral. Eu tô fazendo aqui, gente, uma receita que rende 2 xícaras. Mas se caso você quiser fazer em maior quantidade pra mais pessoas aí, é só você dobrar todos os ingredientes que também dá super certo. Vamos mexer aqui. Agora sim, depois de tudo misturado, que eu vou ligar o meu fogo. O fogo... Pera aí que eu vou ter que trocar o gás. O gás acabou aqui. Pera lá, pera lá, pera lá. Alguns momentos depois... Pronto, agora temos fogo. Vou deixar o fogo, gente, de médio pra baixo, tá? Não precisa deixar fogo alto, não. E aí, a gente fica mexendo aqui. Não precisa ficar mexendo sem parar, porque não tem nada aqui pra engrossar. Não tem amido de milho. Ele vai começar a ferver, gente. Vai borbulhar bastante. E aí, você toma cuidado. Fica de zóia aqui em cima, porque ele vai subir bastante. Pode entornar aí na sua panela e sujar todo o seu fogão. Por isso que eu falei pra vocês. Pega aí uma panela bem alta, uma panela grande, porque ele ferve muito, gente. E aí, a gente vai deixar cozinhando aqui. Vamos deixar cozinhar mais ou menos uns 15, 20 minutinhos dele fervendo, que daí ele vai reduzir e vai ficar bem cremoso, tá? E enquanto eu vou mexendo aqui, gente, eu quero saber de você qual que é a sua comida preferida no frio. O que você mais gosta de comer ou tomar no frio? Chocolate quente? Tem o nosso leite quente caramelizado, que eu postei pra vocês aqui no canal também, que muita gente tá fazendo e amando. Tem caldo. O que você gosta de comer no frio, gente? Eu amo tomar chocolate quente, gente. Nem começo o frio direito, eu já faço uma receita de chocolate quente, já me embrulho na coberta, coloco um filme e não tem coisa melhor, né? Que delícia. Olha como ferve, gente. Ele vai subindo, ó. Tá aqui já no meio da panela. Toma cuidado pra não virar aí da sua panela, pra não derramar. Fica mexendo sem parar qualquer coisa, se abaixa bem o fogo e fica mexendo, que ele sobe mesmo. E tem que deixar cozinhar bem até chegar no ponto que a gente quer que fica bem cremoso. Olha aí, gente. Deixei o chocolate quente aqui cozinhando mais ou menos uns 10 minutinhos. Fui mexendo de vez em quando, só pra garantir que não tava pegando no fundo e também que não ia derramar aqui da minha panela. E olha a consistência, gente. Você vai saber a consistência certa dele quando ele tiver super cremoso. É muito fácil de ver, gente. Ele fica mais assim, espesso, ó. Só de mexer com a colher. E também essas bolhas aqui por cima, elas demoram mais tempo pra estourar, sabe? Fica assim, borbulhando mais lentamente. Olha a cremosidade desse chocolate quente. Vou até mostrar pra vocês aqui com a espátula. Olha isso aqui. Que maravilha, gente. Já tá pronto aqui. Já pode desligar o fogo e servir. Quem quiser colocar uma canela em pó aqui pra servir junto, fica muito gostoso. Combina super bem com o chocolate. Eu vou servir o meu assim mesmo, purinho. Vamos tomar. Que cheiro bom que já tá. Olha isso daqui, minha gente. Eu sei que eu já mostrei a consistência desse negócio aqui, mas vou mostrar mais uma vez. Só porque eu sou malvado. Mentira, eu não sou malvado não, gente. Mas olha isso daqui. Olha a cremosidade que fica esse chocolate quente. Sério, dá até pra comer de colher, gente. Sentar no sofá, colocar a coberta. Você vai assim aos pouquinhos, ó. Ai, que delícia, gente. Vamos lá. Nossa, bem quentinho. Que delícia, gente. Fica muito bom. Dá um pouquinho. Esse chocolate quente fica simplesmente divino. Sério, gente. Vocês têm que fazer. Vocês viram. Não tem mistério nenhum. Agora não tem mais desculpa. Pra quem não tem amido de milho em casa, aqui é a solução, gente. Você vai amar, tenho certeza. E se você gostou desse vídeo, não sai dele. Se antes, deixar o seu like aqui embaixo, que é super importante. Me ajuda muito. Deixa o like. Se inscreve aqui no canal se você tá chegando aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo, bem-vinda. Se inscreve. E também compartilha o vídeo com todo mundo. Compartilha aí com um amigo. Manda no WhatsApp, compartilha no Facebook. Em especial agora nessa época de friozinho, gente. Todo mundo vai amar receber uma compartilhação dessa. Compartilhação? Existe isso? Não sei. Enfim, só compartilha. Beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti